Estão morrendo, a tua história, a minha vai ter Nunca ver a esperança, nem o pé que não alcança E eu quero crer e acreditar E te lançar em uma copa E tentarem te humilhar Segue em frente e não desistir Pois a vida torna-se de nada E com certeza você chega Enquanto o mar a vida se chegou Só vitória lá na cruz ele já conquistou Dentro de quilômetros e nem uma visão Na noite do dia ele arrimou O seu sonho ninguém pode apagar Você está protegido por Deus e o bar Chega de tristeza, como de solidão Você foi escolhido na serena do dia Hoje é bom tempo de poder cantar Só cantar, só cantar, só cantar Já vitória lá na cruz ele já conquistou Só cantar, só cantar Já vitória lá na cruz ele já conquistou Amor Se te lançar em uma copa Se te lançar em uma copa Se te lançar em uma copa Segue em frente e não desistir Pois a vida torna-se de nada E com certeza você chega Enquanto o mar a vida se chegou E quem pode copar o que me entregou Só vitória lá na cruz ele já conquistou Dentro de quilômetros e nem uma prisão Da noite o que me entregou em uma copa O seu sonho ninguém pode apagar Você está protegido por Deus e o bar Chega de tristeza, como de solidão Você foi escolhido na ser caminhão Hoje é bom tempo de poder cantar Só cantar, só cantar, só cantar Já vitória lá na cruz ele já conquistou 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 O mestre é estudar, é como o sol vai embora